Senhor nosso Deus, eu queria estar na tua presença, Senhor te agradecendo pela tua palavra que o Senhor nos deixou, Senhor, e pela oportunidade de podermos estar estudando, aprendendo de ti, e com ação do teu Espírito Santo, e peço que o Senhor esteja trabalhando nos nossos corações, Senhor, nas nossas mentes, para que possamos estar entendendo a tua vontade para as nossas vidas, Senhor. Eu te peço por isso e peço a tua bênção nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Muito bom. Bom, pessoal, nós estamos aqui falando, começamos lá sobre as religiões abrahâmicas, monoteístas, e temos feito aí um percurso que nós começamos lá do judaísmo, como é que se desenvolveu lá o judaísmo, o período interbíblico, a lei como ela foi entregue, o que aconteceu ali no período interbíblico, o que os judeus esperavam da vinda de Jesus, como é que estava o contexto naquela época. E na última aula nós entramos na questão do islamismo, que foi uma religião que surgiu depois de 600 anos, da vinda de Cristo, 610 até 632, quando Maomé morreu, e a expansão que aconteceu. Esse é um gráfico da expansão dessa religião, do islamismo, e que nós vimos. E essa região, assim que Maomé morreu, houve uma rápida expansão. Em torno de 100 anos, praticamente, eles tomaram toda essa região que a gente está vendo aí. Eles tomaram aqui toda a Península Arábica que está aqui, eles caminharam aqui em direção à região da Pérsia, o atual Irã, eles caminharam também em direção depois à Ásia Menor, eles pegaram todo o norte da África aqui e foram caminhando, e já entraram aqui, já em 661, já entraram aqui na Península Ibérica, aqui em cima. E entraram aqui em Espanha, Portugal, os portugueses ficaram encurralados aqui em cima, numa cadeia de montanhas que tem aqui, eles se encastelaram ali e ficaram ali. E aqui, na divisa com a França, nessa região, teve um embate sério, uma grande batalha ali que impediu a entrada deles na França, praticamente barrou a entrada do povo islâmico na França. E todo esse período aqui, houveram várias guerras aqui nessa região, e guerras sérias. Quer dizer, aqui a invasão de Constantinópolis já foi em 1453. Deixa eu pôr um pouquinho mais. Mas foram várias, nós falamos no final da aula passada, várias batalhas muito grandes aqui. A batalha de Lepanto, que foi a tentativa da tomada da ilha de Chipre, e que também foi uma batalha muito grande, e praticamente ganharam assim, por milagre. Impediram ali que o grupo islâmico tomasse Chipre. E a batalha do cerco de Malta também. Malta fica ali na ponta da bota da Itália, e se eles conseguissem penetrar por ali, eles seriam penetrados na Itália e entrariam pela Europa, por ali, por aquela posição. Isso foi o cerco de Malta. Muito bem. E houveram também algumas guerras muito fortes aqui, nessa região. Principalmente depois da queda de Constantinópolis. Constantinópolis caiu em 1453. Nós vimos aqui esse slide. Eles tinham desenvolvido, naquela época, um canhão enorme. E com esse canhão aqui, eles detonaram a muralha da cidade, numa tentativa de derrubar. Então, eles conseguiram derrubar a muralha da cidade, e depois do cerco de muitos meses, cercando a cidade de Constantinópolis, eles conseguiram derrubar. Então, isso marcou praticamente a mudança da Idade Média para a Idade Moderna. Só que, quando eles entraram em Constantinópolis, eles já ficaram novamente na porta da Europa. Então, aqui, o próximo embate, depois que eles entraram por aqui, eles tomaram toda essa região aqui, e pararam aqui em Viena. Em Viena foram dois grandes cercos. O cerco de Viena é de 1529, que a cidade ficou cercada e acabou tendo ajuda de exércitos de outros países, que os papas mandaram e que conseguiram conter a invasão. Mas, no final, em 1683, houve uma grande batalha. E que nós vimos aqui, até a questão do pãozinho, o croissant aqui, que depois de uma batalha muito grande, praticamente uma intervenção divina foi barrado ali. Agora, a gente fala. Um pouco antes disso, desses grandes embates, já vinham ocorrendo outros embates, que é o que a gente chama de cruzadas. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar de cruzadas. E as cruzadas, ela está muito relacionada à questão do islamismo, porque o islamismo, desde o século VII, que começou a ter aquelas invasões, eles começaram a invasão. E o que acontecia? Existia uma agressividade muito grande dessas invasões islâmicas. Eu vou mostrar alguns textos para vocês na sequência aqui, mas os exércitos, eles invadiam, e não somente eles invadiam, eles impunham o islã. Quer dizer, ou a pessoa aceitava ou morria. E havia abuso das pessoas, havia humilhação das pessoas. E eram muito nesse sentido, inclusive na questão sexual, havia muitos problemas. Eu vou colocar alguns textos aqui para vocês darem uma olhada. Mas isso é muito relevante, o tipo de invasão que acontecia. Então, tem alguns textos aqui que eu não vou colocar, mas a primeira cruzada, em torno de 1095, e tem havido nos últimos anos vários textos e várias publicações que pegam as cruzadas e jogam as cruzadas lá embaixo. Quer dizer, a cruzada é fonte do imperialismo. A cruzada foi feita porque o pessoal queria entrar lá nos territórios islâmicos e roubar o dinheiro dos islâmicos e roubar a tecnologia dos islâmicos e judiar dos islâmicos e tomar... Então, tem vários livros sobre isso, tem vários autores modernos, na época do iluminismo e na época da Europa, que defendem essa teoria e batem pesado mesmo na questão das cruzadas, dizendo que a cruzada foi só uma coisa política da Europa contra o islã. E que o islã foi massacrado, e que o islã foi judiado. Na verdade, nessa época, essa primeira cruzada que aconteceu, ela foi um grito de socorro que foi mandada, tem alguns textos que falam sobre isso, não vou colocar aqui, mas descrevendo o que estava acontecendo naquela região. E como os islâmicos estavam invadindo, e como eles estavam matando, e como eles estavam torturando as pessoas, de cortar o umbigo, tirar o intestino para fora, pendurar num cavalo e sair arrastando a pessoa. Coisas assim, barbares que a gente viu em guerra. Sempre tem essas coisas, desde a época dos bárbaros e tudo mais, sempre houve essas barbaridades em guerras. Mas acontecia aqui também. E acontecia principalmente com cristãos e com judeus. Mas mais com cristãos na época. O cristianismo tinha aquela primeira fase do cristianismo, depois da morte de Cristo, os primeiros 500, 600 anos ali, ele tinha tomado toda aquela região do norte da África, tinha chegado na Península Ibérica, a partir do ano 300 passou a ser uma religião do Império Romano, depois de Constantino, logo na sequência ela foi institucionalizada, e tinha crescido muito a igreja naquela região. E depois daquilo, dois terços daquilo que era o cristianismo naquela época, foi invadido pelo islã. Sobrou um terço na Europa ali, que se concentrou ali naquela região. Então, era um embate muito grande. Então, as cruzadas iniciais, elas foram um contramovimento, uma tentativa de irem para lá. Inclusive, as pessoas que patrocinaram as cruzadas nessa época, a primeira cruzada aí principalmente, o pessoal tirava do próprio bolso para pagar. Por quê? Porque via que as pessoas estavam sendo estupradas, as pessoas estavam sendo judiadas, as igrejas queimadas, os países invadidos, o cristianismo sendo subjugado, e as pessoas começaram a ficar em comandade. Falaram assim, daqui a pouco vamos ser nós. Se a gente não brecar esse processo, se a gente não tentar interromper esse processo, daqui a pouco vai ser tudo tomado. Então, teve assim um movimento de contra... uma contrapartida ali, uma contrarrevolução, uma tentativa de bloquear esse processo. Então, foram várias cruzadas que foram feitas, e muito com o dinheiro dos países, o pessoal entregando muito dinheiro e patrocinando isso, para que isso acontecesse, para que fossem chegar. Então, cada cruzada teve a sua história, não vou entrar em detalhes aqui das cruzadas, mas foram várias. Mas, a Europa sofreu ali uma ameaça do islamismo por quase mil anos. Quer dizer, de 700 e pouco a praticamente 1700, 1800. Quer dizer, o Império Otomano caiu agora na Primeira Guerra Mundial, em 1914. Quer dizer, foi o último Império que caiu. Mas, todo esse período, o Império Islâmico dominou ali na região. Então, obviamente, aqui foram vários países, várias situações diferentes. A gente não pode jogar tudo num caldeirão só e falar assim, não, o islamismo é tudo igual, são todos violentos, são todos... Na verdade, todos esses países que foram dominados pelo islã, eles passaram por fases muito bonitas. Nós discutimos isso também, né? Porque as pessoas têm um período de paz. Porque é uma religião, entre aspas, que impõe ali o islã, depois que o islã foi imposto, há paz naquela região. Porque as coisas são incontroladas. Quer dizer, a pessoa roubou, corta o dedo. Ela fez um adultério, ela é morta, apedrejada. Quer dizer, então, é muito rígido. Então, as leis eram muito rígidas. Então, você não tinha tanto roubo, tanto adultério, tanta coisa. As famílias eram mais rígidas, mais colocadas dentro de casa. Então, havia realmente um período de estabilidade nesses países aí. Então, mas o que acontece? Isso não tira o fato de que quando há a expansão do islã e quando o islã avança, isso realmente está associado com algumas características que isso é apoiado pelo Corão. Vocês acompanharam a sua semana, a fala do nosso presidente, sobre a questão de genocídio, mas teve uma entrevista de uma moça, que foi colocada pelo embaixador israelense, não sei se vocês viram, e ela dá o testemunho dela ali do que aconteceu. Ela estava naquela rave ali em Israel e, de repente, eles saíram, viram os foguetes por cima, procuraram um bunker e, naquele bunker, ela se escondeu ali no bunker e tinham seis ou sete pessoas, pelo que não me engano, da história que ela contou. E, daqui a pouco, começou a chegar mais gente, mais gente, mais gente. Daqui a pouco, tinha 40 pessoas em uma sala pequena, todos apertados ali e começaram a ouvir os tiros do lado de fora e o pessoal, os terroristas chegando. E aí foi aquela tortura. Os terroristas chegavam, atiravam em alguns dentro da sala, voltavam para fora, carregavam, jogavam fogo em alguns, aí iam lá, pegavam a moça, estupravam a moça, voltavam, davam tiro de novo, matavam outros, davam risada e voltavam. Quer dizer, era um esquema terrível de tortura, de abuso. E ela sobreviveu, sobreviveram umas sete, oito pessoas ali, mas porque ficaram embaixo dos corpos das outras pessoas que foram morrendo e elas ficam ficando soterradas ali em trás. Quer dizer, é uma barbárie, uma coisa que faz tempo, pelo menos assim, o nosso meio mais civilizado, a gente quase não vê, se bem que tem torturas assim na África, ainda estamos vendo isso, algumas batalhas, algumas guerras por aí, que acontecem coisas semelhantes. Mas esse tipo de barbárie está voltando, parece que vai chegando. E causa bastante receio, você vê que quando isso se tornar uma briga armada de verdade, e estiver em um poder político por trás disso, quer dizer, isso vai se tornar uma coisa que realmente é perigosa para nós e é alarmante. Vamos ver alguns textos que falam sobre a questão da jihad. Eu vou querer ler com vocês, para a gente poder tomar conhecimento disso, não somente, mas saber exatamente o que está escrito lá no texto. Então, vamos ver aqui, alguns. E quanto àqueles que são mortos pela causa de Deus, ele não desmerecerá as suas obras, ele os introduzirá no paraíso que lhes tem anunciado. Então, uma das formas de você entrar diretamente no paraíso, é você morrer numa jihad, numa guerra, numa briga. As outras pessoas todas vão depender da misericórdia do Alá, porque se ele for bom, se você tiver feito coisas boas e tudo mais, você vai poder então entrar no paraíso. Mas se você brigar e você morrer numa guerra, você morrer numa causa dessa, numa jihad, você pode ser levado então diretamente ao céu. A jihad tem cinco componentes, são quatro componentes de jihad de guerra, de briga, de embate, e uma jihad que seria, hoje em dia, falada muito, que seria a jihad maior, que tem sido muito propagada hoje em dia, que é a briga interior, você com você mesmo, você contra os seus erros, as suas dificuldades, e você estaria brigando. Só que isso tem sido postulado nos últimos anos. Quer dizer, todos esses séculos para trás, o que consta no Alcorão é a jihad mesmo, 1, 2, 3, 4, ali é a jihad que envolve briga e guerra. O segundo texto ali, que fala, capítulo 4, verso 74 a 76, fala assim, que combatam pela causa de Deus aqueles dispostos a sacrificar a vida terrena pela futura. Porque todo aquele que combater pela causa de Deus, quer sucumba, quer vença, Concederemos a ele magnífica recompensa. Os crentes combatem pela causa de Deus, e os incrédulos combatem pela causa dos ídolos. Combatam, pois, como os aliados, contra os aliados de Satanás. Texto 4, 95 Os crentes que estão sentados em casa, a não ser que estejam feridos, não se equiparam àqueles que lutam com seus bens e sua vida pela causa de Deus. Deus concede maior dignidade àqueles que lutam com seus bens e a sua vida, do que àqueles que estão sentados em casa. Verso 9, 5 Mas quando os meses sagrados houverem transcorrido, matem os idólatras, onde quer que os achem. Capturem-nos, confinem-nos, e fiquem à espreita deles em cada lugar de emboscada. Mas, caso se arrependam, observem a oração, e paguem as esmolas, e deixem-nos tomar o seu caminho. Deus é todo perdoador e todo misericordioso. Ou seja, se a pessoa se tornar islâmico, fizer a confissão de que Maomel é o profeta, você pode deixar ele ir, porque ele se tornou islâmico, e se arrepender. Os outros você mata. Esse é o verso 5, 33 e 34. Essa é a recompensa para aqueles que lutam contra Deus, e contra o seu mensageiro, e se apressam para praticar a corrupção na terra. Eles devem ser executados ou crucificados, ou lhes sejam decepadas a mão e o pé opostos, ou banidos da terra. Isso é uma degradação para eles nesse mundo, e no mundo por vir. E no mundo por vir, um severo castigo os aguarda, exceto para aqueles que se arrependem, antes de caírem em seu poder. Mais texto, 8, 39. Combata-nos, os descrentes, até que cesse a perseguição, e prevaleça totalmente a religião de Deus. Então, se eles se retratarem, certamente Deus vê tudo o quanto fazem. 8, 65. O profeta insta os crentes ao combate. Se entre vocês houver 20 homens pacientes, eles vencerão 200, e se houver 100, vencerão mil incrédulos, porque eles são insensatos. 9, 29. Combatam aqueles que não creem em Deus, nem no dia do juízo final, e não proíbem o que Deus, o seu mensageiro, proibiram. Esses homens que não praticam a religião da verdade, daqueles que receberam o livro, até que submissos paguem o tributo. Aqui ainda faz daquele tributo que eles deveriam pagar, os cristãos, se pudessem ficar ali, eles não morreriam na primeira fase, mas pagariam o imposto e ficariam morando por ali. Mas era um imposto muito grande. O mal-merco. Sobre a apostasia, ao Corão 2, capítulo 2, verso 256, Todo aquele que tiver abandonado a religião islâmica, então macho. Então, a gente podia adotar aqui, né? Igreja, essa... Mas as tradições do islamismo reforçam esse tema. Aqui tem um texto, né? Um do Rashid, né? Do Hadid, aqui. Alguns anidigas, que são ateus, que não acreditavam em Deus, foram levados ali, que foi o quarto califa, e ele os queimou. Então, isso está descrito lá no Hadid. Tem um outro comentário embaixo, de um outro comentarista, né? Que também faz parte do Hadid, e fala assim, Se eu tivesse estado no lugar dele, eu não teria os queimado, já que o apóstolo de Alá proibiu isso, dizendo, Não puna ninguém com a promoção de Alá a fogo. Eu os teria matado, de acordo com a declaração do apóstolo de Alá. Todo aquele que tiver abandonado o islamismo, então mate-o. Então, você podia, de certa forma, escolher ali, né? Mas você vê que a coisa aqui era muito séria, né? A gente está brincando, mas era realmente sério. Então, é o tipo da invasão, que você imagina o seguinte, se você for invadido, se você for questionado, faz a confissão, né? E a pessoa fez a confissão, se ela der para trás depois, ela pode ser morta. Não pode voltar para trás. E a pessoa tem que dar sequência, e é uma tratativa. Existem esses textos, que são textos sobre o tratamento das mulheres, que foram capturadas durante essas guerras, e durante essas invasões, no próprio Alcorão. Então, está escrito assim, são o 4, 24, o 23, 6 e o 73. Essa questão da mão direita, né? Essa questão da mão direita aparece várias vezes, mas mão direita é aquela que você capturou, aquela que está sob o seu domínio, que está sob o seu julgo ali, daquilo que você fez, né? Então, está colocando aqui, proibidas para vocês são as mulheres já casadas, exceto aquelas que a sua mão direita possui. Aláia ordena isso. Ou seja, as mulheres casadas são proibidas, menos aquelas que você já tiver capturado, já tiver sob o seu domínio ali. Aí você pode fazer o que você quiser. Feliz de fato são aqueles crentes, que guardam suas partes íntimas, exceto de suas esposas, e daquelas a quem a sua mão direita possui. Quer dizer, os adoradores guardem as suas partes íntimas, exceto de suas esposas, e daquelas a quem a sua mão direita possui. Elas de fato não devem censurar. Tem os radites, né? E alguns comentários sobre isso, explicando que o radite é isso, é uma explicação do texto. Como o texto é fragmentado e tudo mais, então eles sempre têm essa tradição islâmica. A tradição islâmica é muito semelhante à tradição judaica que tinha. Lembra lá que tinha o Torá, tinha o Taná, e aí você tinha o Guemará, os comentários sobre a lei da Torá em si. Aqui também eles têm o comentário sobre o Alcorão, que o Alcorão é difícil de se sentar. Imagina o seguinte, o Alcorão é feito em árabe. Praticamente a população de pessoas que falam árabe, dos islâmicos, dá mais ou menos um sexto. Então, todo o resto não sabe árabe. Então essa é uma dificuldade muito grande, porque eles têm que orar e têm que ler em árabe, então eles decoram algumas coisas, mas na maior parte das coisas eles não têm acesso ao texto original. E o texto original seria o que vale. Existem as traduções, que podem ser utilizadas, mas não é o texto considerado como se fosse o nosso grego aqui, do Evangelho, como se fosse o aramaico de alguns textos. Então esse salim muçulmano, deu contexto histórico para a revelação daquele verso 424. Ele fala assim, Hadid diz assim, Na batalha de Umayim, o mensageiro de Alá enviou um exército para as altas e lutou contra o inimigo. Tendo vencido e os levado cativo, os companheiros do mensageiro de Alá pareciam evitar terem intercurso com as mulheres cativas, por causa de seus maridos politeístas. Então Alá, o Altíssimo, revelou o verso, proibidas para vocês são as mulheres já casadas, exceto aquelas que a sua mão de direito a possui. Então, nesse caso, seriam permitidas. Mais dois comentários de Sanan Abu Daud, que também faz parte do Hadid, os guerreiros muçulmanos estavam hesitantes em terem intercurso com as mulheres, porque seus maridos ainda estavam vivos e em sua presença. Um comentário clássico explicava que, quando o 424 foi revelado, os homens passavam a ter intercurso com as mulheres, apesar da presença dos seus maridos. Saib Bukhari Hadid, similar, também fala assim, ela também descreve guerreiros muçulmanos que estavam hesitantes de terem intercurso sexual com mulheres cativas, mas por uma razão diferente. Eles estavam preocupados em deixá-las grávidas. Então Maomé atenuou suas preocupações, dizendo-lhes que era escolha de Alá, se uma mulher ficar grávida ou não. Saib Bukhari Hadid acrescenta aqui esse Hadid, dizendo que os guerreiros muçulmanos não queriam que as mulheres engravidassem, porque planejavam vendê-las. Veja bem, isso aqui parece uma coisa, é uma coisa realmente agressiva, está lá no texto. Esses textos não são regra de fogo, tem pessoas que adotam isso, tem pessoas que não adotam, mas numa guerra, a gente vê quantas coisas acontecendo nas guerras, invasão da Rússia agora na Ucrânia, toda vez que tem uma guerra, a pessoa tem um poder nas mãos. Ele tem um revólver na mão, ele pode fazer o que ele quiser, na verdade, que os fisioneiros estão ali, e isso pode ser considerado crime de guerra, ou alguma coisa do tipo, mas é uma coisa forte, que realmente quando esse exército, na parte de invasão de um exército muçulmano, se por acaso nós fôssemos invadidos aqui agora por um exército muçulmano de terrorismo, nós estaríamos sob essas regras, que são as regras que constam lá das regras originais, do próprio Alcorão e dos Hadid. Então, eles não estariam fazendo nada errado, entre aspas, dentro da sua norma. Então, realmente são coisas pesadas. O que acontece? Existe muita crítica na questão de que, como isso foi copiado muito do judaísmo, as próprias guerras de Avé no Velho Testamento teriam inspirado esse tipo de guerra do jihad e tudo mais, e estaria justificado. Quer dizer, o Maomé está falando que a gente fazia aqui, mas no passado também se fazia lá com o povo de Israel. E esse é um argumento muito forte dos ateus, inclusive modernos, de colocarem na Bíblia e pegarem aqueles textos de Josué, os textos de Deuteronômio, que fala sobre que tinha que ser invadido, e que tinha que entrar, e que tinha que matar aquelas populações que estavam ali naqueles meios, durante a invasão de Israel, ali por Jericó e tudo mais. e utilizam esse povo. Então, esse é um assunto muito delicado, e muito controverso, e difícil da gente... Existe uma aula que foi dada aqui na igreja, que toca bastante nesse assunto, metade da aula praticamente é sobre isso, que é uma vida de lealdade a Deus, na aula 3, que foi feita pelo Hélder, e ele comenta, falando sobre Deuteronômio, ele vai comentar ali com vários textos, e uma argumentação bastante clara a respeito do que acontece aqui. A grande argumentação, na verdade, na questão das guerras que aconteceram ali, é que aquilo ali foi uma coisa localizada, Deus nunca mandou, não se torna de uma regra, de uma coisa que era para ser colocada em outras batalhas, em outras situações. E haviam cinco nações ali, que estavam sob julgamento naquela região. Essas cinco nações, elas já estavam na ótica de Deus há muito tempo. Existe um texto de Gênesis, deixa eu ver aqui, isso aqui, Gênesis 15, de 13 a 16, que fala assim, Então o Senhor lhe disse, saibam que os seus descendentes, aqui é uma profecia, né, falando para Abraão, saibam que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Então já sabia que o povo, a descendência de Abraão seria levada para o Egito, e que eles ficariam ali oprimidos, isso é uma profecia. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Vocês, porém, você, porém, irá em paz a seus antepassados, ou vai morrer, e será sepultado em boa velhice. Na quarta geração, os seus descendentes voltarão para cá, para essa terra, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Então já estava previsto e profetizado que eles iriam voltar para a terra quando chegasse o tempo dos amorreus. Os amorreus são os povos que estavam ali naquela região. Então aqueles povos ali já estavam sobre a ótica de Deus. Inclusive tem vários textos, se a gente for ver Jeremias, tem textos de Jeremias, são incríveis, né? Jeremias mesmo, quando saiu ali do cerco e Jerusalém foi invadida e o rei foi levado cativo, no caminho ali, Jeremias vem um guarda lá dos babilônicos e libera Jeremias e fala para ele assim, vocês foram invadidos porque o seu Deus mandou. Aconteceu uma série de coisas aqui, vocês foram infiéis, não sei o que, e tem uma ordem para soltar você e soltou Jeremias. Mas a Bíblia tem vários movimentos desse tipo que mostra uma supervisão de Deus na história, em que Deus tomava a conta da história em alguns momentos e ele te punha reis e tirava reis e mexia as peças ali do tabuleiro da história. Então, nesse caso específico, quando Israel entrou ali na história, naquele povo, estava determinado, inclusive está escrito lá em Deuteronômio, que o povo de Deus estava entrando ali porque aquele povo estava sendo julgado por Deus e eles estavam sendo objetos de Deus ali para o julgamento daquele povo. Eram cinco nações que estavam descritas ali, somente as cinco. Os filisteus, por exemplo, não estavam, os ninivitas não estavam. E eles não tinham nenhuma regra e não tiveram nenhum motivo para falar no futuro que eles deviam ser mortos, que eles deviam ser aniquilados, que eles deviam ter... Obviamente que existem muitas figuras de linguagem também que envolvem isso. Vamos ver algumas características aqui de separação entre os dois tipos de pensamento. As guerras de Havé no Antigo Testamento e a jihad islâmica. Algumas diferenciações. Então, veja bem, as guerras estavam geograficamente limitadas à Terra Prometida. Na jihad, não há limite geográfico. Na jihad, o mundo é o limite. Quer dizer, a guerra está espalhada pelo mundo. O mundo não muçulmano é a habitação da guerra. Quer dizer, todas as outras nações, todos os outros povos podem ser vítimas dessa guerra e dessa briga. A duração, o limite histórico. As guerras estavam limitadas a aproximadamente uma geração na época de Josué, embora conflitos secundários tenham continuado com os inimigos obstinados de Israel. Na jihad, não há limitação histórica temporal. A jihad é eterna. Nós vimos até que na escatologia islâmica, estamos esperando o momento em que a Terra inteira vai se tornar islâmica e todos vão estar se dobrando diante de Maomé, diante de Alá, com Maomé, o seu profeta. Com alvos da guerra, os israelitas eram o instrumento de Deus para punir um inimigo hostil. Os amalequitas ou uma cultura com uma moral profundamente corrupta. E não porque eram não israelitas, étnico, ou porque não adoravam a Eavé. Essa punição veio após um período de mais de 400 anos, até o pecado dos cananeus ter amadurecido completamente, como o texto que a gente viu lá em Gênesis. E na jihad islâmica, a agressão, guerra, ela é indiscriminada, dirigida a todos, os não muçulmanos, até os cristãos e judeus. O Alcorão é relativamente universal. Matem os idólatras onde quer que os encontrem. Surata 9, 51. Ele é indiscriminado com respeito aos alvos da jihad. Todos os não muçulmanos, inclusive judeus e cristãos, o povo do livro. O Alcorão deixa questões em abertos, sem especificidade histórica. Vamos lá. Nas guerras de Yavé, o alvo do amor de Deus de Yavé ama até seus inimigos, aqueles que não o amam. Como está escrito em Gênesis 12, 3. Seu plano redentor inclui os inimigos tradicionais de Israel. Então, o amor de Deus envolvia também Babilônia, Síria, Egitos, incorporando-os ao povo de Deus quando eram invadidos. Na jihad, Deus ama somente aqueles que o amam e obedecem a ele. Deus não ama os incrédulos. Deus não ama o pródigo, nem os agressores ou os transgressores. E é inimigo dos incrédulos. Quanto ao padrão de moral, a natureza compassiva e graciosa de Deus é a fonte das ordens dele. Deus não pode ordenar o que é intrinsecamente mal. O Alcorão destaca a Deus como pura vontade, pura vontade em oposição a uma natureza moralmente boa, que ordena de modo indiscriminado. aqui na questão dos sinais e maravilhas também é uma outra coisa. Quando houve lá o povo de Israel chegando na Terra Prometida, o que veio junto com eles? Sinais e prodígios. Fogo no céu durante a noite, nuvem durante o dia conduzindo eles para o deserto, a abertura do Mar Vermelho, a abertura do Rio Jordão para eles passarem seco, a queda dos muros de Jericó com as trombetas, uma série de milagres e de sinais que vinham mostrando que Deus estava com eles e que eles não estavam sozinhos, que eles estavam numa marcha que tinha uma pré-determinação. Tanto que todos os povos ao redor ficavam atemorizados porque sabiam que Deus estava com eles e que tinha um Deus poderoso que estava ajudando eles. Se vocês forem ler a história de Israel, vocês vão ver que a maior parte das histórias de Israel, Deus não deixava Israel fazer um exército poderoso. Quando Deus lá invadia algum exército que tinham carros de guerra, bigas e não sei o que, Deus não deixava eles pegarem as bigas, os cavalos e os carros e incorporarem no seu exército e começarem a fazer um exército cada vez maior e mais poderoso. Deus mandava deixar as bigas lá porque quem ia ganhar a guerra para o povo de Israel era Deus. Não era o exército de Israel. Não era na força do seu braço que eles iam ganhar. Então eles não tinham um exército super poderoso para vencer as batalhas e tudo mais. Ao contrário dos outros exércitos. Então o islamismo tem uma ausência notável de sinais e milagres. Somente temos revelações privadas e não confiáveis de Maomé. Não tem nenhum milagre, não tem nada, só fala. Ele falou disso e uma série de coisas. E a normatividade da guerra, as passagens sobre lutar contra os cananeus são descritivas, apresentam um acontecimento singular e irrepetitível que deveria abrir caminho para a vinda do Messias e a salvação do mundo como um todo. E as passagens de guerra do Alcorão são prescritivas determinando o que os muçulmanos devem fazer. Ilustradas pela agressão militar de Maomé, o fundador ideal do moral do islamismo e pela expansão inicial do islamismo. Sua história permanentemente de expansão e agressão continua o enredo iniciado pelo próprio Maomé. Desculpa ter lido essas coisas para vocês aqui, mas é que esse é um assunto tão delicado e que dá margem a tanto problema e a tanta confusão que eu acho que vale a pena colocar um pouco mais de conteúdo e um pouco mais de texto para a gente poder se embasar um pouco melhor. Eu coloquei naquele QR Code ali no fundo alguns textos e coloquei três capítulos de um livro que chama Deus Mandou Fazer o Genocídio de Verdade? Ordenou o Genocídio? É um livro bem interessante em que ele vai a fundo nesses assuntos e vai descrevendo e vai descrevendo todos. É um livro grosso até, mas tem várias temáticas em cima desse tema que é um tema muito usado pelos ateus hoje para antagonizar os cristãos dizendo que o Richard Dawkins naquele Deus é um delírio naqueles livros que eles escrevem sobre ateísmo eles colocam que Deus é um Deus punitivo um Deus guerreiro um Deus sanguinário um Deus não sei o que eles vão colocando uma série de características para o Deus do Velho Testamento e tentam fazer essa separação entre o Deus do Velho Testamento e o Deus do Novo Testamento como se fossem coisas separadas e diferentes então é um assunto que vai longe veja só que mesmo o povo de Deus quando foi levado cativo para a Babilônia o texto de Jeremias 29,4,7 fala assim assim diz o Senhor assim diz o Senhor dos Exércitos do Deus de Israel a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia construam casas e habitem nelas plantem jardins e coma de seus frutos casem-se e tenham filhos e filhas escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento para que também tenham filhos e filhas multipliquem-se e não diminuam buscam a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela Deus aqui não está mandando para vocês rebelem-se montem grupos de resistência vamos fazer ataques e vamos tentar vencer o inimigo e vamos tentar voltar para casa não tem nada disso fica quietinho aí cuida da sua vida seja o melhor possível faça tudo que vem para você fazer da forma melhor planta produza seja útil no país que você foi levado porque tudo tem um propósito tudo tem um objetivo e depois tinha as profecias que falavam que ele levaria o povo de volta 29 e 14 ele mesmo fala e eu me deixarei ser encontrado por vocês declara o Senhor e eu os trarei de volta do cativeiro eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei quer dizer a briga não ia ser deles a briga ia ser de Deus então nessa questão da guerra relacionada com o povo de Deus geralmente é Deus que mexia as peças e não o povo de Deus que tomava as decisões mas você imagina essa situação para todos nós cristãos e naquelas guerras que nós vimos ali o cerco de Viena a invasão a possibilidade de entrar na Europa o que faziam os cristãos então quer dizer você vai ter uma posição pacifista não eu não brigo eu não pego em armas eu fico aqui quietinho eu espero as coisas acontecerem ou você vai fazer alguma coisa esse também é um outro assunto polêmico muitos dos autores do passado eram pacifistas em si não deixa mas deixa entra na sua casa pega sua mulher pega seu filho mata seu cachorro faz tudo o que tem que fazer e você fica olhando fica parado nós vamos deixar eles entrarem e derrubarem tudo e detonarem tudo quer dizer então é realmente questionável C.S. Lewis tem uma frase dele que fala acertadamente que uma nação pacifista não permanecerá nessa condição por muito tempo o totalitarismo e o mal oprimirão pessoas boas que não protegem a si mesmas e as gerações futuras e o uso da força mesmo da força letal para proteger uma vítima inocente de um maníaco assassino é uma expressão de amor ao próximo ele questiona mas esse é um questionamento que sempre vai passar na nossa cabeça é uma decisão difícil mas sempre e aquela história nós estamos debaixo de um poder político quando o poder político manda você nós temos que ser obedientes às autoridades constituídas sobre nós então se tiver realmente uma briga uma guerra que envolva o país é uma coisa a você pensar mas obviamente que é discutível e eu não vou entrar mais em detalhes sobre isso ok então tem esse assunto mais detalhes nessa aula do Helder sobre uma vida de lealdade a Deus que está muito bom e vale a pena vocês darem uma olhada tem no site da igreja tem playlist lá com todas as seis aulas dele e Helder Caudim foi dado aqui na igreja mesmo mas está muito bom e ele mostra toda essa história do Deuteronômio e o objetivo da lei ali mesmo e que o objetivo da lei em Deuteronômio no Velho Testamento para Deus sempre foi o que? no começo um coração circuncidado Deus nunca passou a lei porque queria que as pessoas obedecessem leis Deus queria o que? que amasse a Deus de todo o coração e amasse o próximo com você mesmo quer dizer esse é o objetivo da lei de você buscar a Deus de você de coração buscar a Deus de você amar a Deus só que o povo não fazia isso o povo se afastava se afastava e no final das contas acaba ficando longe de Deus ok então encerrado esse assunto nós vamos voltar no segundo tempo para fazer um encerramento e vamos falar um pouquinho mais da Bíblia de outros temas mais alegres a questão do islamismo nós comentamos também já nas aulas passadas mas eu quero relembrar aqui algumas coisas os pilares da religião islâmica a religião islâmica é uma religião que ela é feita basicamente uma cópia do judaísmo então ela veio lá 600, 700 anos depois mas veio muito em cima daquilo que era feito o judaísmo parece que o Maomé recebeu do anjo Gabriel mas o Gabriel pegou muita coisa do que estava ali ao redor do Maomé mesmo para poder fazer montar o esquema das religiões então veja bem você tem que fazer está baseado em cinco pilares o que é? a confissão de fé então a pessoa para ser islâmica ela tem que dizer que Alá é o único Deus e Maomé é o seu profeta essa é a declaração de fé deles declarou isso está ok ele tem que fazer as orações são cinco orações por dia eu creio que os judeus faziam duas orações em horários diferentes eles tinham que fazer cinco orações cinco horários diferentes lembra que eu comentei que já antes do nascer do sol já tem uma acho que deve ter aqui as orações o salat são as orações obrigatórias que os muçulmanos realizam então o farge deve ser feito antes da alvorada 15 minutos antes do sol nascer a oração deve ser feita quando o sol atinge o ponto mais alto no céu e vai o ashe presta feita durante a tarde no período anterior a pôr do sol e depois ao anoitecer então a pessoa está orando a Deus ali cinco vezes por dia quem ora cinco vezes por dia mais ora mais cinco é pouco orar sem cessar a gente está orando o tempo inteiro o despertador toca a primeira vez a primeira ou a segunda mas isso realmente acontece nesses países e já desde pequeno as crianças pequenas até uma certa idade não fazem isso mas depois de uma certa idade já começam a fazer também a ter os mesmos ritos então isso vai longe dar esmolas também faz parte e essa esmola que é dada é uma esmola que é 2,5% do que você ganha durante o ano das suas posses não do que você ganha do seu salário que nem a gente faz mas é do seu patrimônio daquilo que você tem e tem fórmulas para calcular isso é quase o IPTU mas existem fórmulas para você calcular como é que você faz isso então o dinheiro que você tem aplicado em dinheiro em dólar você faz a conversão e você doa isso é para todos imagina os grandes shakes empresa de petróleo os donos desses montes é muito dinheiro que está envolvido e é o patrimônio da pessoa não é simplesmente o que a pessoa ganhou no ano e tem um limite mínimo também para fazer isso o jejum também o ramadã é feito por um mês esse mês varia um pouquinho mas todos eles tem que fazer aquele mês e esse ramadã é assim é de manhã do nascer do sol até a noite então você pode acordar mais cedo e comer e depois que o sol se põe também você também pode comer só aquele período durante o dia e tem que ter uma abstenção sexual também nesse período e fazer a peregrinação para Meca uma vez na vida ir até Meca e participar lá dos rituais que eles têm lá tem a caaba que é aquele quadrado preto e lá dentro é uma pedra um meteorito que eles tem que dar tantas voltas lá se vestir com uma roupa especial e ficar rodando em torno daquele negócio e participar lá dos rituais de purificação e tudo mais e aquele meteorito é sagrado quem colocou o meteorito lá foi Abraão Abraão que achou aquilo lá e colocou lá e foi o Abraão que construiu a caaba de acordo com o Alcorão então depois aquilo foi deturpado se tornado com politeísmo e tudo mais e o Alcorão tem essa característica ele reconta tudo o que foi no passado da Bíblia então ele reconta a história de Abraão reconta a história de José reconta a história de Adão reconta a história da queda não teve queda porque Adão errou lá diante de Deus mas Deus já perdoou Alay Misericordioso já perdoou Adão na hora então não tem queda o homem não é mal o homem nasce bom e não tem pecado e segundo o islamismo todas as crianças nascem muçulmanas então se você for ver os livros a pessoa é uma revolta da pessoa a pessoa nasce muçulmana se torna cristã e depois ela se reconverte ela volta de novo a ser muçulmana depois que ela tomou a decisão dela então todo mundo nasce muçulmana a princípio pelo Alcorão então esses movimentos essa recontagem de história acontece com Jesus também veja o texto de 4, 171 e fala assim ó seguidores ou seja os cristãos do livro não vos excedais em vossa religião e não digais acerca de Alá se não a verdade o Messias Jesus filho de Maria não é senão o mensageiro de Alá e seu verbo que ele lançou a Maria o espírito vindo dele então crede em Alá e em seus mensageiros e não digais trindade abstei-vos de dizê-lo é-vos melhor apenas Alá é o único Deus glorificado seja como teria ele um filho dele é o que há nos céus e o que há na terra basta Alá por patrono quer dizer como essa mensagem toda veio depois então ele ele reconta tudo que está no passado de um outro jeito por uma outra ótica e baseado assim qual a fonte de autoridade disso? nenhuma a fonte de autoridade é uma pessoa que recebeu o Gabriel que falou pra ele e ele repassou isso pra frente não tem sinal não tem milagre não tem nada como foi a vida de Jesus muito bem quero pegar um gancho aqui só na questão das mulheres porque tem vários aspectos que a gente poderia discutir aqui do islamismo os livros tem vários temas em todas praticamente o islã também ele não é uma coisa de uma religião definida ele é uma coisa que pega todas as áreas da vida vocês já viram você ora cinco vezes por dia não dá pra você fazer muita coisa você tem que estar sempre preparado esperando a hora da próxima oração você tem que pegar seus bens e dar esmola você tem que fazer tudo gira o islam é uma coisa que pega a sua vida na verdade assim como o judaísmo também era então uma série de coisas esse reflexo e veja que interessante o islamismo se tornou o que? o judaísmo do gentil quer dizer aquelas regras que tinham pro judeu você imagina Paulo perseguindo os cristãos lá e buscando pra matar indo atrás e vendo quem que era que estava saindo fora do judaísmo e perseguindo não é muito parecido? aquele Paulo que perseguia os cristãos ali no começo do judaísmo com Saulo não era Paulo ainda mas nessa fase é muito semelhante quer dizer as orações o jejum as formas de fazer as coisas veja aqui sobre as mulheres as mulheres judaicas a Mishnah que é a tradição no Abote 1 4 que é o primeiro volume o Yosben Yorxaman ele conta um homem de Jerusalém costumava dizer deixe sua casa ser amplamente aberta e deixe os pobres serem membros da sua casa eles disseram isso com relação a não se envolva em muita conversa com mulheres eles disseram isso com relação a própria esposa quanto mais a regra se aplica com relação a esposa de outro homem a partir daqui os sábios disseram enquanto o homem se envolve com muita conversa com mulheres ele causa mal a si mesmo ele negligencia o estudo da Torá e no final ele dará o regimão aqui aqui eu não sei o que é isso pastor Oswaldo agora coloquei não é frio mas de qualquer jeito a questão aqui é que essa visão da mulher também é essa visão da mulher também é uma visão que você vê que para o comentário judaico da época a mulher não era contada a mulher não tinha muito papel dentro do judaísmo aquela coisa toda e foi puxado ali também então veja bem a mulher no Islã ela tem uma série de características então veja homens e mulheres são iguais perante Deus eu vou fazer um comentário só sobre esses tópicos rapidamente que é muito tema senão nós vamos passar todo o período nisso vou começar algumas características aqui então homens e mulheres são iguais perante Deus sim, todos nascem iguais diante de Alá vou usar Deus aqui a posição da mulher na família e na sociedade o que acontece a mulher qual a diferença de homem e mulher então homem e mulher tem diferentes papéis então o homem tem que ser o provedor aquele que vai sair vai trabalhar e vai levar sustento para casa e a mulher é aquela que vai cuidar da casa e dos filhos vai ficar em casa então não existe diferença entre homem e mulher mas existe diferença assim nas atribuições a atribuição de sair de casa e gerar dinheiro é muito superior a atividade de ficar em casa e cuidar dos filhos então obviamente que diante de Deus tem que ter uma diferença então por isso tem essa diferença entre homem e mulher então o homem numa herança por exemplo foi deixada a mulher só fica com um terço da herança o resto fica para os homens a mulher não tem muitos direitos mesmo na parte do geral da sociedade a mulher não tem direito de ir na mesquita se ela for ela tem que ir lá na parte de baixo do porão e ficar lá então é raro ir em um lugar sujo que não está bem arrumado porque normalmente elas não vão elas ficam em casa quer dizer elas não podem ler elas não tiveram instrução adequada para ler o árabe que eu falei só um sexto da população geral é árabe o restante não é árabe então a pessoa não conhece o árabe então a mulher não tem condição de ler o alcorão e discutir sobre o alcorão e fazer essas coisas então o papel dela não é esse papel de discutir essas coisas aí as orações ela tem que fazer em casa quer dizer o jejum também do ramadã ela não obrigatoriamente ela tem que fazer se ela estiver menstruada grávida ou se tiver outras complicações ela não tem o papel de ir até Meca fazer a viagem obrigatoriamente também também é poupada disso mas tem um certo desnível agora o status jurídico da mulher dentro do islam é muito diferente então muito daquela da cultura árabe foi levada para dentro do islamismo até pelo não somente pelo alcorão mas também para os comentários os hadiths lá que eram comentários feitos do alcorão então o caráter jurídico da mulher é muito ruim diante do casamento e na parte geral a mulher sempre leva uma desvantagem bastante grande os casamentos mesmo dos contratos do islam eles não são casamentos religiosos diante de Deus eles são contratos de pessoa civil então tem um contrato que você assina a mulher nem precisa estar presente um representante pode ir assinar por ela você ser oferecido casamentos arrumados é muito frequente ainda apesar de ainda ter uma certa está começando a aumentar algum outro tipo de casamento por amor por exemplo mas casamento por amor dá muita ideia de adultério de já ter feito alguma coisa errada então é visto com muito descrédito os casamentos são essa questão e a mulher cabe o que? o homem tem que dar um dote pela mulher e a mulher vai entrar no casamento eles não tem comunhão de bens nada disso o bem do homem é do homem a mulher é da mulher a mulher vai receber somente o que? só recebe o dote se caso tiver uma separação ela leva o dote que ela recebeu que é a garantia que ela tem uma certa segurança que ela vai ter são dois tipos de dote um vai em roupas e mobílias e não sei o que e o outro vai em dinheiro para ficar guardado no caso de uma separação a separação mesmo o rompimento desse contrato basta você falar assim eu te repudio e está feito aquela mulher está excluída está certo? quer dizer então é muito fácil fazer e para ir contra isso tem que ter testemunho de três, quatro pessoas que dizem que aquilo está errado para tentar um acordo mas a mulher pode ser repudiada com muita facilidade e o homem pode ter até quatro mulheres e quantas concubinas quiser só que concubinas eram escravas então as concubinas não existem mais hoje praticamente no estado islâmico no geral não tem mais escravidão assim praticamente então pode ter até quatro mulheres a questão das quatro mulheres é visto nossa, quatro mulheres tal, não sei o que mas o que acontece você tem que ser capaz de sustentar as quatro mulheres que é difícil não é fácil e tratá-las com igualdade e a ideia que passa da civilização é muito assim como tem essa história de você mandar a mulher também embora com muita facilidade não existe solteiro no islâm ficar solteiro não existe quer dizer se a pessoa separou tem que voltar para a casa dos pais não pode ficar sozinho não pode morar sozinha uma mulher isso é a mulher que vai ser execrada pela sociedade então ela tem que estar com alguém então sempre tem um casamento vai ser dado para outra pessoa vai achar alguém que case com ela para poder ampará-la entendeu então tem essa questão também desse lado social de você casar com uma outra mulher para você tentar amparar uma viúva alguém que ficou separado alguém que que vai ficar desamparada realmente se ficar sozinha porque ela não vai ter tem o dote mas ninguém é rico alguns são ricos e outros não a grande parte da população não tem dote assim para dar então que dinheiro que a mulher recebe no casamento que vai sustentá-la por resto da vida se ela tiver uma separação então não é assim que funciona e o marido tem que sustentar a mulher só por 3 meses mais ou menos depois do casamento da separação depois a mulher se vira e a mulher não tem a posse dos filhos os filhos ficam com o homem porque é o homem que sustenta a casa então é meio é um pouco diferente dos nossos conceitos aqui meio desvantajoso o casamento também são precoces às vezes então tem regras antigamente as mulheres casavam muito cedo em torno de 12 anos 13 anos e os homens com 16, 17 nessa faixa ainda persiste um pouco nessas questões a celebração do casamento não é que nem nós aqui que tem festa tem não sei o que o dinheiro na verdade é reservado para o dote e não para a festa fica somente a questão de uma assinatura de um contrato alguma coisa que é bem feito nessa questão filhos e filhas parece circuncisão para meninos e para meninas todos os meninos são circuncidados a partir dos 10, 12 anos não é ao nascimento como é com o judeu e tem muitos países desses mais extremos que tem a circuncisão de mulheres essa circuncisão feminina ela não existe no geral o que que é? é uma mutilação do clítoris ali das meninas para que elas não sintam prazer para ter relacionamento sexual e não queiram trair os maridos e fazer que elas fiquem lá cuidando da casa e que elas não sintam isso não é em todos os países isso não é uma regra é proibido em muitos lugares mas tem muitos países que tem essas regras e que é permitido tá o véu o véu não é uma coisa obrigatória apesar de a gente ver tanto falar sobre véu da mulher aquela coisa burca aquela coisa mas existe texto no Alcorão que fala que a mulher tem que se cobrir com dignidade tem um termo lá que eles usam mas tem que se cobrir apenas para não ficar exposta para não ser não ficar se mostrando demais aquela coisa então ela tem que ter uma cobertura que seja digna a punição da esposa por rebeldia veja bem tive que botar um texto nesse aqui olha lá os homens tem autoridade sobre as mulheres pelo que Alá proferiu alguns outros e pelo que depende de suas riquezas e aquelas de quem temeis a desobediência exortai-as pois e abandonai-as no leito e batei-lhes então se elas vos obedecerem não busquei meio de importuná-las quer dizer se elas foram obedientes você bate uma vez se for obediente está tudo certo na tradição conta-se que o próprio Maomé confirmou o direito ao castigo nos casos em que a esposa recebe como convidado em casa alguém a quem o marido não tolera então se você recebeu na sua casa alguém que o marido não gosta a sogra todavia ela não deverá permitir que alguém a quem ele não suporte se sente em cômodos reservados se ela porém mesmo assim consertir nisso o marido poderá puni-la mas sem excessos os direitos dela em relação ao marido consistem em que ele proporcione a ela alimento e vestuário de forma adequada até que horas vai a aula? 11 vamos correr o cérebro teólogo Abu Rabir exige que a maldade da esposa seja tratada com disciplina e severidade e em caso de desobediência da esposa ele defende seu retorno forçado à obediência se o marido punir e como último recurso bater nela deverá fazê-lo sem machucá-la isso é deverá infringir-lhe dor mas não a ponto de quebrar-lhe os ossos ou fazê-la sangrar também não deverá bater no rosto porque no rosto é proibido pessoal a gente está brincando mas é coisa séria quer dizer você imagina diversos países com graus de conhecimento diferentes com graus de cultura diferentes isso está no Alcorão quer dizer é uma revelação está lá está escrito em alguns lugares então são regras que são culturais você fala assim nossa mas isso é um absurdo para uma mulher ocidental que leva uma vida completamente diferente pode ser que isso seja um absurdo mas para uma mulher que foi criada a vida inteira nasceu assim tudo que ela conhece é aquilo é uma outra realidade então não vá pensando que você fala assim nossa precisamos libertar as mulheres islâmicas porque elas estão querendo ser libertadas elas não querem ser libertadas elas estão muito bem obrigadas elas curtem elas estão lá no casamento delas elas têm o suporte delas elas têm a vidinha delas elas têm as coisas delas elas têm uma atividade a parte sexual delas para elas está satisfeita está tudo ok não tem problema tudo certo nós que ficamos ansiosos de achar que elas estão sendo mas existe sim na verdade diante de Deus talvez ou diante de uma visão cristã é uma coisa muito complicada o adultério em geral é considerado um delito grave então como tem toda essa a mulher fica protegida não pode nem olhar para uma outra pessoa não pode ficar em um outro ambiente com uma pessoa alguma coisa então o adultério quando acontece de fato é para matar mesmo é morte é pedrejamento se for comprovado realmente você pode matar existe uma coisa chamada crime de honra que também não é uma coisa que está exatamente no Alcorão mas que faz parte dos hadides dessa cultura ao redor que é você exercer a sua honra foi ferida então por exemplo na sua casa se a sua irmã saiu de casa e tirou o véu e foi na rua e de repente ela olhou para um rapaz lá no sequê e os dois trocaram um olhar assim e tal alguma coisa isso é desonra então você tem direito de você exercer a honra da sua família você pode até matá-la então em muito lugar existe isso existe a pessoa depois que faz um ato que foi um ato de desonra para a família chega depois de um certo tempo ela aparece morta some desaparece então existe isso também quer dizer o chamado crime de honra mas que não é uma coisa nesse caso que não tem um versículo específico uma coisa assim que pode ocasionar muito bem vou dar um pulo para Israel de novo tem esse texto aqui de 2 Reis 17, 24, 29 nós vimos lá atrás a questão da saída do povo de Israel da terra levado cativo aquela coisa quando isso aconteceu aquela região de Samaria ela ficou despovoada por um tempo e os ex-persas mandaram então provoar com pessoas gentílicas que foram levados para lá para morar naquela região ali de Samaria e o que aconteceu começou a ter uns acidentes muito feios com leões então veja assim o texto aí o rei da Síria trouxe gente da Babilônia de Kuta de Ava e Amatate de Sephar e fez habitar nas cidades de Samaria em lugar dos filhos de Israel tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades a princípio quando passaram a habitar ali não temeram o Senhor então mandou o Senhor para o meio deles leões os quais mataram alguns do povo pelo que se disse ao rei da Síria a gente que transportasse e fizesse habitar nas cidades da Samaria não sabem a maneira de servir o Deus da Terra por isso o Deus da Terra enviou leões para o meio delas os quais matam porque não sabem como servir o Deus da Terra então o rei da Síria mandou dizer levai para lá uns sacerdotes que de lá trouxestes para que ele vá lá e habite e lhes ensine a maneira de servir o Deus da Terra que no caso era Jeová foi pois um sacerdote que havia sido levado de Samaria e habitou em Betel e lhes ensinava como deviam temer ao Senhor mesmo assim eles tinham vários deuses vieram de vários lugares diferentes então eles temiam ao Senhor e temiam também a outros deuses tinham posses ídolos tinham vários tipos de culturas diferentes ali na região que está descrito aí em 2ª reis 17 fala como é que foi essa questão mas o que aconteceu ali eles tinham começaram então já que eles não poderiam na época que foi reconstruído o templo eles brigaram ali não deu certo e eles acabaram reconstruindo um templo que ficava no monte Gerizim naquela região de Samaria e eles passavam a fazer o culto ali na parte de Gerizim surgiu nessa época uma coisa chamada samaritismo o monoteísmo rígido incluindo a aliança de Deus com o seu povo a posição para Moisés além daquela que tem no judaísmo ele é o mediador da lei e o último profeta a lei de acordo com a sua tradição a santidade do monte Gerizim em casa de Deus fato que se torna claro devido ao décimo mandamento que foi acrescentado ao pentateco samaritano que foi modificado eles modificaram a Torá colocaram um mandamento novo dizendo que o monte Gerizim era o lugar que tinham que adorar e passaram a fazer um templo ali e eles adoravam ali então isso criou-se de certa forma quase um judaísmo que modificou a Bíblia qual o Corão eles também modificaram criaram regras próprias criaram uma religião própria deles ali então eles eram muito hostilizados pelos judeus naquela época e quando o Antíoco Epifânio perseguiu os judeus que se recusaram a aceitar os cultumes helenistas os samaritanos que estavam naquela região na época dos macabeus que nós vimos lá eles fizeram uma associação com os gregos e os samaritanos alegaram ter origem de Sidônia e para provar a aceitação do helenismo eles dedicaram o templo deles que era esse templo que tinha sido construído ali para Yavé ao Zeus e Samaria passou a ser a base para o controle do estado judeu então criou uma rixa muito grande então o troco dos macabeus aconteceu no ano 128 que houve uma invasão daquela região e esse templo que ficava no alto do monte Jerizim foi destruído com a estátua de Zeus lá também e ficou somente as ruínas lá nessa região pois bem eu queria ler com vocês esse texto da mulher samaritana os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João embora não fosse Jesus quem batizasse mais os seus discípulos quando o senhor ficou sabendo disso saiu da judéia e voltou uma vez mais a galiléia era necessário passar por Samaria assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar perto das terras de Jacó dera seu filho José havia ali o poço de Jacó Jesus cansado da viagem sentou-se à beira do poço isso se deu por volta do meio dia nisso veio uma mulher samaritana tirar água disse-lhe Jesus dê-me um pouco de água os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida a mulher samaritana lhe perguntou como o senhor sendo judeu pede a mim uma samaritana água de beber pois os judeus não se dão bem com os samaritanos Jesus lhe respondeu se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água você lhe teria pedido e dele receberia a água da vida disse a mulher senhor não tem com que tirar água do poço e o poço é fundo onde pode conseguir essa água viva acaso o senhor é maior que o nosso pai Jacó que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu bem com seus filhos e seu gado Jesus respondeu quem beber dessa água terá sede outra vez mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede ao contrário a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar pela vida eterna a mulher lhe disse senhor dê-me dessa água para que eu não precise mais tenha sede nem precise voltar aqui para tirar a água e ele lhe disse vá chame o seu marido e volte eu não tenho marido respondeu ela disse-lhe Jesus você falou corretamente dizendo que não tem marido o fato que você já teve cinco maridos e o homem com quem você vive agora não é seu marido o que você acabou de dizer é verdade disse a mulher senhor vejo que a profeta nossos antepassados adoraram nesse monte mas vocês judeus dizem que é em Jerusalém o lugar que devemos adorar Jesus declarou creia em mim mulher que se aproxima a hora em que vocês não adorarão o pai nem nesse monte e nem em Jerusalém vocês samaritanos adoram o que não conhecem nós adoramos o que conhecemos pois a salvação vem dos judeus no entanto está chegando a hora e de fato já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o pai em espírito e em verdade são esses os adoradores que o pai procura Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade disse a mulher eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir quando ele vier explicará tudo para nós então Jesus declarou eu sou o Messias que estou falando com você esse é um texto muito conhecido mas é interessante aqui notar que Jesus chegou ali no poço dessa região de Samaria ao meio dia estava bastante calor e ele fez uma coisa diferente ele ficou sozinho ali realmente não ficava sozinho e os discípulos foram para a cidade comprar alguma coisa e Jesus ficou sozinho e sem jeito de tirar a água do poço normalmente você tinha um balde uma coisa de couro que vocês levavam junto tinha um quadrado assim em cima que você enfiava no poço puxava a água e tirava fazia um balde para poder tirar a água e Jesus não tinha e é interessante que o texto fala que Jesus chegou e Jesus sentou no poço deixa eu ver se eu tenho aqui uma imagem de poço o poço é mais ou menos uma coisa assim tinha uma tampa de pedra em cima para não ficar muito aberto para as pessoas não caírem dentro e Jesus pelo que está dizendo o texto ele pegou e sentou nessa pedra quando Jesus senta e a mulher samaritana vai chegando e ele pede água para ela veja bem para ela pegar água no poço ela tinha que passar perto dele ele estava sentado no poço em cima tampando a chegada dela já era estranho um judeu falar como a samaritana porque eles eram brigados realmente já de tempos idos e se dirigia a ela uma mulher que era praticamente relegada por que ela estava indo lá ao meio dia? para não encontrar ninguém ela era renegada pelas outras mulheres porque ela tinha cinco maridos não tinha cinco maridos ela teve vários maridos ela foi relegada e estava agora vivendo de uma forma irregular então ela era desprezada pelas mulheres daquela região então ela já foi lá no meio dia para não encontrar ninguém e de repente um judeu chega para ela que já considerava ela impura um judeu quando tinha essa contaminação de tocar no samaritano ele tinha que se banhar no rio e se purificar e ficar um tempo sem poder se lavar e permanecer limpo por um tempo que era impuro então já foi uma quebra de paradigma ali conversar com uma mulher samaritana pedir água para ela e a água que ela fosse tomar essa água é impura também não posso nem tomar essa água que ela vai oferecer e Jesus pede água para ela e ela fala assim mas como é que é o texto vamos voltar mas a a questão ali é que Jesus coloca para ela e deixa transparecer para ela naquele momento que perguntou para ela sobre o seu marido falou da água da vida que eu posso dar água da vida deixa eu achar o texto o que eu perdi aqui nessa mudança espera aí aqui a mulher do poço vamos lá qual a questão aqui Jesus expõe de certa forma o pecado dela ali quando fala para ela que ela tem vários maridos e ela de certa forma na sequência ela muda de assunto ela fala assim ah mas os judeus falam que nossos antepassados falam que a gente tem que adorar a Deus aqui no monte Jerizim e vocês falam que é lá no templo de Jerusalém por que isso? quer dizer você imagina o seguinte e é interessante talvez o que passasse no coração dela ela fala poxa eu já vim aqui na hora do almoço com esse calor carregando essa água não queria falar sobre isso pega aqui um cara que provavelmente é profeta e vem falar aqui de expor meu pecado eu não quero ninguém que fique apontando para mim os pecados que eu tenho então ela fala a questão de onde adorar veja bem eu não posso adorar lá no monte Jerizim porque o tempo foi destruído a gente tem que adorar aqui com as pessoas aqui mas eu também sou desprezada pelas pessoas que estão aqui eu não posso ir para a judéia porque na judéia as pessoas vão me desprezar também eu não posso eu sou samaritana e mulher eu não posso nem chegar perto do templo quer dizer Deus não se importa muito comigo porque estou sozinha isolada tive já meus problemas como é que eu encontro a Deus Deus não está aqui no monte Jerizim Deus não está no templo de Jerusalém eu não consigo Deus em lugar nenhum esse Deus não se importa comigo e talvez naquela situação ela percebendo ali que exposta daquele jeito eu imagino o coração dela diante ali de Jesus o que ela estava sentindo de ser renegada de ser desprezada por um sistema de regras de leis que estavam realmente oprimindo ela e uma mulher oprimida naquele período era difícil porque ela ia recorrer a quem você viu pelo próprio esquema do islamismo que a gente viu com um regime de regras e de leis são difíceis você restringe você não pode ir para lá você não pode ir para cá você não tem acesso você não tem para quem correr e e de certa a resposta que Jesus fala ali ele fala você vai chegar um momento que você não vai adorar nem aqui no monte Jerizim e nem em Jerusalém mas você vai morar Deus procura Deus é espírito Deus procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade você não vai precisar buscar um lugar para adorar a Deus você vai adorar em espírito e em verdade Deus vai estar em todo lugar essa liberdade de você ter acesso a Deus e que veio com Jesus que deu a água da vida que era o Messias prometido e aquele que fez toda a mudança é uma coisa que trouxe igualdade às pessoas quer dizer a gente que não tinha acesso de todas as raças tribos e nações pessoas pobres pessoas ricas pessoas oprimidas e que de repente tiveram acesso a Deus através do espírito através de uma oração através de um contato com ele e isso tornou todas as pessoas iguais é interessante que a Bíblia a Bíblia é um livro de relacionamentos Deus se relaciona com a gente de diversas formas possíveis mas você vai ver toda a história da Bíblia a Bíblia vai contando toda a história da criação da redenção da queda como Deus se importou com nós como Deus veio ao nosso ao nosso encontro e fala em 2 Coríntios 5,18 tudo isso vem de Deus que por meio de Cristo nos reconciliou consigo mesmo e nos deu o ministério da reconciliação isso é, em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo não lhes imputando as suas transgressões e confiando-nos a mensagem da reconciliação quando a gente vê os textos que Paulo fala e que as coisas velhas já passaram 2 Coríntios mesmo fala assim se alguém está em Cristo é nova criatura as coisas antigas se passaram isso que se fizeram novas esse ministério da reconciliação ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por quem é de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não imputando aos homens as suas transgressões e nos confiou a palavra da reconciliação de forma que somos embaixadores em nome de Cristo como se Deus exortasse por nosso intermédio em nome de Cristo pois rogamos que você reconcilieis com Deus aquele que não conheceu o pecado ele fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus nós vimos aqui durante o curso a questão de toda a história de um judaísmo toda a história de um islamismo e de regras, de leis, de um legalismo que está sendo de novo transportado para uma série de pessoas no mundo nós tivemos um salvador alguém que veio que morreu pelos nossos pecados que nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu amor quer dizer, é um reino diferente é um reino que a partir de agora nós temos relacionamento com Deus Deus parece que sempre buscou ter relacionamento com nós Deus sempre quis habitar conosco desde o Éden nós habitávamos com Deus nós caminhávamos com Deus conversávamos com Deus e nós perdemos isso lá no Velho Testamento quando o povo foi levado para o deserto Deus estava ali numa nuvem durante o dia numa bola de fogo durante a noite e acompanhou todo o trajeto do povo no deserto quer dizer Deus habitava depois lá no tabernáculo em Jerusalém e depois nós tivemos a presença de Jesus aqui e o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito filho de Deus quer dizer e Deus está planejado para nós que quando ele voltar nós vamos habitar com ele para todo sempre então Deus sempre quis ter um relacionamento com nós Deus quis habitar conosco quis estar conosco e de repente nós temos religiões e vemos sistemas desse mundo que é um sistema do anticristo o que é anticristo? é tirar aquilo que Cristo fez o que Cristo fez? Cristo nos trouxe um relacionamento com Deus a ponto de Deus nos amou a ponto de entregar o seu filho para que nós pudéssemos ter a vida eterna e a Bíblia fala que a vida eterna é o que? é que nós tenhamos relacionamento com o seu filho e com Deus esse relacionamento vai ser um relacionamento eterno essa vai ser a vida eterna então nós temos um papel aqui naquele texto que nós lemos que é um papel de sermos reconciliadores Deus reconciliou o mundo através de Jesus e nós recebemos esse papel de reconciliarmos o mundo através do Evangelho esse é o nosso papel e num mundo tão difícil hoje em dia com tantos problemas e tantas coisas que estão acontecendo mas nós não podemos perder o nosso foco o nosso rútil qual o nosso papel? o nosso papel é de sermos trabalharmos com Deus Deus quer a nossa parceria para transformar o mundo Ele podia fazer tudo sozinho mas Ele nos salvou e nos deu um papel de sermos luz e sermos sal para que nós pudéssemos estar transformando esse mundo às vezes nós estamos sempre preocupados com guerra com problema com ramasco não sei o que com um monte de coisa que está acontecendo e esquecemos o nosso papel nós temos um papel de relacionamento cada relacionamento que você tem individual com seu pai com sua mãe com seu irmão com seu filho Deus está trabalhando em todos esses relacionamentos e a história do amor e nós atuarmos aqui uns para com os outros o novo testamento é rico disso de uma série de textos que nos mostram que nós temos esse relacionamento e nós temos que ter essa comunhão a igreja que Ele nos deixou e nosso papel é esse é trabalharmos um na vida dos outros sermos úteis um na vida dos outros e também sermos luz e sermos sal para que a gente possa estar levando e cumprindo nosso papel diante do mundo que é o que Deus quer para nós ok pessoal vamos orar então para terminar Senhor nosso Deus nós te agradecemos Pai por esse tempo que tivemos aqui e que nos deixa com vontade de conhecer mais da tua palavra cada vez mais Senhor conhecer mais de ti profundamente eu peço que o Senhor possa estar se revelando a nós Pai a cada dia e possamos estar sentindo a unção do teu espírito e possamos estar nos adequando a expectativa que o Senhor tem para as nossas vidas Pai eu te peço em nome de Jesus Amém